Entramos numa sala e vimos um globo transformado que se propaga em pequenos mundos, representados por aros de bicicletas suspensos e que servem de pronúncio. Pronúncio para a viagem aos mundos de José Barrias, presentes na exposição Ini Ténere, uma mostra preparada ao longo de vários anos para o Museu de Serralves e que continua patente por lá até 3 de julho. Em meados dos anos 60, um artista português parte para Paris e depois para Milão, constrói fragmentos de uma narrativa pessoal e transporta-a para a sua arte, através do desenho, da pintura, da fotografia e da instalação. A memória íntima de José Barrias, articulada com a memória dos lugares da história, encontra-se nesta exposição, construída como um itinerário, um percurso. Uma mostra que convoca o tempo como passagem a partir da acumulação de vestígios e referências e da convergência entre imagens e histórias. Comissariada por João Fernandes, a exposição Ini Ténere, de José Barrias, continua patente no Museu de Arte Contemporânea de Serralves, no Porto, até 3 de julho.